No terceiro capítulo desta série da Band News FM que homenageia os pais, você vai conhecer o Tiago Vinícius, pai da Maria Flor. Empreendedor social na periferia de São Paulo, ele conta que há desafios para criar uma menina negra nas franjas da cidade, mas que certamente as alegrias superam os perrengues. A experiência de paternidade para ele começou já antes de a filha nascer. Produção e reportagem de Gabriela Maier. Sou Tiago Vinícius, morador do Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo. E aqui eu empreendo o restaurante organicamente rando, o armazém organicamente. E sou pai da maravilhosa Maria Flor. Eu também fiz o pré-natal. Eu fui em todas as consultas com a Fernanda, que é a minha esposa. E até chegar no dia do parto, eu fui gestando também dentro de mim o ser pai. O desafio é sempre botar ela para cima, sempre mostrar que ela também pode, que ela tem uma força. Eu sempre busco mostrar para ela que nós podemos soltar pipa, andar de carrinho, andar de bicicleta. As diversas possibilidades do trabalho laboral, que ela pode trabalhar no caixa, que ela pode trabalhar na cozinha, que ela pode ser um astronauta, que ela pode ser uma médica. E também não vacilar. Eu tento mostrar a máxima de diversidade possível. Eu mostro para ela, olha lá, a mulher dirigindo um ônibus. Olha lá, a mulher dirigindo um caminhão. Para ela ver que ela pode fazer tudo, né? E é um presente, né? Ser pai da Maria Flor é, todos os dias, acordar com sorriso, dormir com sorriso. E as perguntas difíceis, o que é a fome, o que é aquela criança está pedindo comida na rua, por que ela não tem o que comer, por que as pessoas moram na rua. São perguntas que acessam a nossa capacidade de filosofar sobre a vida, né? Na verdade, assim, é fazer parte, né? Eu quero fazer parte de tudo. Quero levar na creche, quero buscar, quero ver o que está comendo, pedir cardápio do que está comendo na escola. Ir na festa, nessas férias agora, nós fomos no Mercadão, nós fomos no centro. São poucos os pais, assim, que eu conheço uma quebrada que vão, assim, com os filhos, né? Que têm uma proximidade, né? Eu, nas consultas, eu via poucos pais. É bem difícil, assim, essa falta de referência positiva da paternidade. Nunca querer desgrudar, sabe? Querer aproveitar ali cada momento. Agora eu já estou ficando triste, porque ela não cabe nem no meu colo mais, porque ela está crescendo. Eu já estou com saudade de pegar ela no colo. Eu queria ter essa possibilidade de estar junto, fazer junto, curtir junto, dar risada junto, comer junto. Investir naqueles momentos em que a memória vai ser difícil de apagar, assim, e que vai gerar sentimento de pertencimento a essa sociedade, né? Investir naqueles momentos em que a memória vai ser difícil de apagar. Investir naqueles momentos em que a memória vai ser difícil de apagar. Investir naqueles momentos em que a memória vai ser difícil de apagar.